E no Japão, uma empresa criou uma roupa especial para cães e gatos se refrescarem em meio ao verão tão intenso. A novidade vem com um ventilador acoplado. O vento gerado pelo aparelho dá um refresco para os animais durante, por exemplo, os passeios na rua. Essa roupinha aí custa 74 dólares, o que dá mais ou menos 380 reais. Lançada no mês passado, já teve mais de 100 pedidos. As temperaturas bateram recordes no Japão nas últimas semanas, ultrapassando os 35 graus. Só precisa tomar cuidado, né, Stephanie, para não acionar o ventilador para o lado errado, né? Porque um cãzinho leve desse aí, ele pode levantar voo, eventualmente, né? Virar uma hélice. Exatamente, sair voando por aí. Mas é só ficar esperto, colocar o ventilador para funcionar do modo correto. Olha lá, carinha dele, de quem está se sentindo mais refrescado, né? Um ambiente mais refrescante. Mas eles sofrem mesmo com isso, né, Stephanie? Sofrem, sofrem. Meu cachorro, eu tenho um Golden, né? Imagina o que tem de pelo. É. Não precisa nem fazer muito calor, precisa sentir que ele começa a procurar lugar mais gelado, né? Então ele vai para a cozinha, vai para o banheiro. Fica ofegante com facilidade, né? Fica ofegante. Fica ofegante, tem até um tapetinho, né, que a gente compra, um tapete gelado, assim, né? Vai no freezer. Para eles deitarem em cima, para dar uma refrescada. Eu criei labradores muito tempo também, ele adorava chupar gelo. Então a gente dava umas pedrinhas também, é um alívio para quem estiver em casa com os pets sofrendo no calorão. Fica a dica. Fica.